Ô, como é que é o nome desse velho aqui? Ele parece um ator velho com esse velho aqui, esse velho? Como é que é o nome daquele ator velho que parece com esse velho? Ele parece o Leonison. Não, nada a ver, irmão. Parece o Leonison, é porque é o Leonison. Ele tá falando de vá até lá e mostre como resolver um negócio. O negócio é comer cu e buxê. Melhor missão, tipo, você é um paladino, um soldado, um guerreiro da luz. Isso, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado? Aí a missão é recompensa sem fim. Aí tu fala assim, pô, vou chegar pro meu capitão. Porque o paladino, acho que o paladino ali é o capitão, né? Mas eu sou um paladinozinho. Aí eu falo assim, pô, vou falar com o capitão. Ele me dá uma ideia de como é que eu vou resolver essa treta. E aí o capitão vira e fala. Vá até lá e mostre como resolver um negócio. Olha, achei um excelente conselho. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Damiani e esse é o Dungeon Hunter 5. É um jogo que eu tava jogando muito, 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 muito no meu celular. Mas eu voltei a jogar agora porque a Game Loft tá disponibilizando várias coisas agora pra comemorar. É difícil falar o que a Game Loft tá disponibilizando enquanto vocês me atacam. Porra! 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 A Game Loft tá disponibilizando vários itens e coisas especiais para comemorar o carnaval. E o Ano Novo Chinês para os chineses. Por quê? Porque a gente não comemora o Ano Novo Chinês. Assim, não sei que você seja chines e more na liberdade, não sei. Mas é isso. Você também pode ser chines e não morar na liberdade? Preconceito! Mas a gente meio que faz o negócio do preconceito mesmo. Já acha que você mora na liberdade e come aquele bolinho branco. Que na verdade não. O bolo é um pão. Tem carne de porco dentro e é bonzão. E deu mó fome agora. Mas não é só para o Dungeon Ratio 5 que tem os itens para comemorar, não. Tem também para Order and Chaos 2. Heroes of Order and Chaos 2. E Order and Chaos Online. Eu sei, são todos os jogos hardcore. Como eu estou comemorando o carnaval aqui. E não Ano Novo Chinês, porque eu sou brasileiro. Eu não sei nem como é que é o Ano Novo Chinês. Nem por que o chinês comemora o Ano Novo. No... Por que o chinês comemora o Ano Novo? Qual é o sentido disso? Sei não. Eu fiquei meio bolado, eu parei de falar. Porque eu estava prestando atenção nesses inimigos. E eles são verdes usando tanguinhas roxas. Eu acho bem escroto. Mas aí eu fechei mais escroto ainda esse cara aqui. Que ele deve estar, tipo, sofrendo muito. Ele tinha que ir para o hospital. Porque ele está todo empalado, cheio de coisa nas costas. Você fez a acupuntura da maneira errada. A agulha está muito grande. Estou morta. Olha, galera. Está toda dormindo. Vamos ver aqui se dá para derrubar o balde. Não. 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 Porra, só queria chutar o balde. Pô, mano. Eu vou comprar um ventiladorzinho USB. Meu ar-condicionado quebrou. Estou derretendo aqui. Que isso, galera? Foi mal. Que diva maravilhosa. Olha como é que ele morreu. Eita. Eita, caralho. O maluco chegou e ele foi possuído. É isso mesmo? Ou ele já era possuído? Contra a possessão, nada melhor do que essa espada aqui de São Jorge. Peguei lá no meu centro espírita. Espírito maligno. Vai dizer que é maligno. Eu não escutaria ele. Por quê? Porque ele é mal ou contra mestre. Eu sou um cara leal. Eu só vou a favor do que o meu mestre mandou fazer. Se ele é um contra mestre, eu não vou contra o meu mestre. É, isso é uma piada bem gostosa. Vou pegar uma lança. Quero muito colocar a lança. Quero muito experimentar a minha lança. Como assim? Agora eu posso ter bichinho? Lianisson, eu quero o meu bicho. Ô, bicho vindo, moleque. Eu vi que tem bichinho no jogo. Caralho, que foda. Vou te falar. Lianisson morreu. E agora eu sou mestre da guilda. Chupa essa pica aí, ó. Quem falou que eu não ia chegar a lugar nenhum na minha vida. Ok, eu deixo você mostrar o que você faz por aqui. Ele faz fusão. Fudeu. Eu quero fundir. Vai mudar. Não mudou? Eu chocou o meu visual? Eu pensei que fundido a arma ia ficar bonito. Na moral, eu fiquei chateadão contra mestre. Eu não sei nem por que eu estou conversando com esse cara. Porque agora eu sou mestre. Ele é o contra-mestre. Quem é o único mestre? Eu fico outra grande ideia com o contra-mestre. Eu não quero falar com o Chico, não. Cala a boca. Vai embora. Sai daqui. Eu estou com um aliado agora. Tem um brother. Tem um parça. Tem um leque. Tem um ghost. Tem um phantom ghost. Eu vou ter que pegar agora ali na porrada web diva Tula Luana. Vem cá. Cadê ela? Não vacilo, né? Você sai para comprar batata. E quando você vê, tem tipo uns gárgula de pedra lutando contra um... Um guerreiro de amarelo. Aí, na moral, a roupa do meu guerreiro é bem escrota mesmo. Vou até pegar essa espada aqui. Fudeu. Eu sou o guerreiro do Brasil. Tali, vem cá, Tali. Vamos fazer um passe nele aqui com as nossas maravilhosas armas de espada de São Jorge. Fazer um passe nele. Aê, tá livre, leque. Te curei de todos aqueles males, todos aqueles encostos, todas aquelas pragas lá que estavam pra você porque a galera estava com o invés do negócio da sua vida que você era feliz mesmo. Agora você está infeliz, toda a sua família morreu porque a praga da galera deu certo. Mas olha que coisa positiva. Você está limpo agora. É. É, ué. Tali, seu nome é meio escroto. Eu vou te chamar de Tadeu. Chega mais, Tadeu. Vamos ganhar esse corredor aqui, larga o prego neles. Caralho, o tamanho da flecha do Tadeu. Tadeu, como é que a tua flecha é maior do que o teu arco? Não sei. Chega aí, Tadeu. Tula, Luana, como você pode fazer isso? Ela roubou a luva do Thanos. Ai, fudeu. Vai lá, Maria. Roda o bião. Força. Força, Maria. Roda o bião. Pô, pro meu cara imortal, ele levou um dano fodido agora, hein? Missão completa. Suas recompensas são... 113 gravidos e 5 diamantes. Balestra do brilho do espírito imortal da Sandy Junior. Adorei essa arma. Presente de boas-vindas. Mas eu tô jogando já faz mais de 15 minutos. Mas obrigado. Evolução. Tô interessado nisso. Eu preciso de um dente de dragão verde. Porra. Nossa, espada. Muito foda agora, ó. Queria muito que mudasse a aparência. Eu fiquei olhando aqui durante um tempo. Esperando que acontecesse alguma coisa. Não aconteceu nada, mas eu tô feliz mesmo assim. Tá ok, mais forte. 100 itens para fuder. Ser baker, ser padeiro é a vida. Só pega gorda. Por que que tem um cachorro aqui? Eu quero esse cachorro pra mim. E aí, galera? Beleza? Eita. Por que que fio, maluco dele? Eu só queria sentir o cheirinho de toba. Cheguei no Rio de Janeiro. Olha que maravilha. Tô aqui onde? Na Rocinha. O senhor padaria me mandou aqui pra quê? Pegar aquele carregamento de farinha de trigo e fermento biológico que foi assaltado. E amanhã, 5 da manhã. Só, não, esquece. São 2 da manhã. 5 da manhã tem que ter pão. Ô, Kite, na moral, era só uma minazinha. Tu tá mó nervoso. Onde a gente vai, Kite? Eita! Ô, na moral, nem me importa que tu matou meu contato, que tu é mó gata. Meu Deus, cai na sua armadilha. Tu tem meu coração. Pode bater em mim e me bate. Me bate. Para de bater em ela, Kite! Kill the bounty hunter! Ela chegou e rodeou. Caralho, ela voltou. Linda, maravilhosa. Me abraça, me beija. Me faz seu homem. Me mostra seu poder. Nossa, ela ficou horrorosa. Queimou a cara da menina. Ok, vamos fundir. Vamos abençoar essa. Fudeu. Level 8. Por que ela é médio da mão direita? Porque além dela ser destra, ela tem duas mãos direitas. As duas mãos dela são direitas. As duas mãos dela são... É, seria... Eu não consigo... Não dá pra fazer. Cadê o Rick? É tos! Chega aqui, Rick. Rick, vem cá. Ricardo! Não é só porque tu é meu amigo e tu edita os vídeos que eu vou ficar te dando mole, não! Você tá entendendo? Então, vambora. Ricardo, edita essa porta. Não. Pô, Ricardo! Na moral, chateado contigo. Rick, vem rápido, Rick. Ela tá tacando coisa na gente. Ela tá cagando na mão e tacando. Eita, eu peguei uma arma, hein? Nossa, quando eu pegar essa mulher, eu vou pegar ela na porrada com tanto ódio. Tá só me fodendo. Eita, ataquei, hein? Foi mal. Parece que a rede nem é tão segura mesmo. Ela atravessou a rede de segurança. Segurança zero. Cadê? O galera não fez especial aqui, o que é segurança do trabalho. Tem que fazer curso, tem que chamar a inspetora que tem formato de segurança do trabalho pra poder ver. É uma mentira essa rede. Essa rede é só pra enfeitar. É igual nosso governo. Vou chamar essa rede de quê? Presidente da República. Tá aí, existe, mas ninguém sabe por que serve. Lec, faz um teleporte. Ele vai fazer, ó. Ele vai fazer um teleporte. Ó, tô abixão mesmo, hein, Lec? Vai tomar de seu c... Desce a escada rolando aqui, por quê? Porque faz bem pras costas. Oi, mission, na moral. Fica triste comigo, não. Mas esse maluco bem parece com você sem camisa. Você não é verde. Mas se você se pintar de verde... Ah! Não, né? Parece que não. Se você se pintar de verde e parecer... Parece ser na minha frente assim, sem camisa, porra. Eu tenho que dar com uma espada no seu busto. Puta que me pariu. Que espada bonita. Eita porra, eu quero essa roupa de viado. Puta merda, eu ganhei uma espada. E tudo que eu queria era aquela roupinha de viado. Foda-se. Ah, eu acho que eu vou fortalecer o espadói de novo. Mais uma, só pra fortalecer aquela força. Vou expostar meus poderes de... Puta merda, tu viu isso? Olha isso. Ó, na moral, não tem que chamar guerreiro pra aqui, não. Tem que chamar insetizã. Tá tudo fudido de inseto. Puta que pariu, uma puta barata voadora. E morreu. É, cara, pediu. Deixa eu te dar um abracinho. Você está com frio? Oh, Naba. Naba, você está com frio, Naba? Naba, me abraça, Naba. Naba, seja fo... Naba, seja fo... Naba, não me negue, Naba. Seja... Naba, vem cá, Naba. Seja forte, menina. Seja... Nossa, como você é forte, Naba. Como você é... Nossa, Naba, como você é forte. Naba, dá um abracinho, Naba. Fica comigo, Naba. Naba, eu, você, dois filhos e um cachorro, Naba. Naba, tu viu que eu mato os insetos e tudo, Naba. Eu faço wave. Eu sei que você não consegue resistir a essa minha roupinha de mel. Naba, para de fugir de mim, Naba. Eu sei que tu quer, Naba. Naba, não foge, Naba. Filha da puta. É, galera, fudeu. Temos aqui uma lacraia gigante saindo do ralo. E os caras estão incentivando. Não chegou até agora. Caralho, esse maluco é gigante. Mas ele morreu até que rápido, né? Porque ele estava com medo, mas eu nem estou mesmo. Porque a Naba bate para caralho. Os caras estão batendo o tambor para o demônio. Eee, Lutz. Ganhei o meu Lutz. Na hora que atacar o Larga Tauro. Esse foi o Dungeon Hunter 5. Não se esqueça de que esse jogo é de grátis. E para comemorar o carnaval, que todos nós comemoramos. E o ano novo chinês, que os chineses comemoram. E talvez as pessoas se participarem com os chineses falem a liberdade. O que é festa de que é carnaval? Não. Ano novo chinês. Então, se você é chinês também, não se esqueça que a Gameloft está disponibilizando itens especiais para comemorar o carnaval e o ano novo chinês para todos os jogos do hardcore. Como Dungeon Hunter 5, Order in Chaos 2, Heroes of Order in Chaos e Order in Chaos Online. Ou seja, tem ordem e tem caos para caralho. E eu sei que vocês vão passar carnaval e ir até o chinês. Chinês e o chinês mais novo assim, negócio. Ele não quer comemorar o novo chinês, não. Ele quer ficar o quê? Jogando. Jogando. Porque são os meus... Na descrição tem o link para todos esses jogos, tudo de grátis. Aproveita que vai ter item comemorativo especial de comemoração comemorativa. Tá bom? Link na descrição. Beijo. Tchau.